No ar o rodada NBA, a Bandoizer apresenta o que rolou de melhor no único jogo de ontem. Eu sou Estevam Ticone, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Detroit e Orlando se enfrentaram na Flórida. Bela partida entre duas equipes com jovens talentos. Um deles, Franz Wagner, marcou 26 pontos e liderou o Magic. Pelos pistols, que não tiveram Cade Cunningham, o cara foi Sadiq Bey. Ele comandou as ações ofensivas dos visitantes e manteve a equipe sempre próxima no primeiro quarto. No segundo, mais equilíbrio, pelo menos até os minutos finais antes do intervalo. Foi quando Sadiq Bey aprontou. O roubo de bola na sequência. Na volta do bestiário, o cenário seguiu o mesmo. Orlando bem que tentou, mas a noite era do camisa 41. Sadiq Bey marcou 51 pontos. Recorde pessoal, além de nove rebotes e dez bolas de três. Igualando a maior marca da franquia. Atuação fundamental para a vitória de Detroit. Final 134 a 120. Na classificação da Conferência Leste, o Miami lidera com 46 vitórias e 24 derrotas. Seguido por Milwaukee, Philadelphia, Boston, Chicago e Cleveland na zona de classificação para os playoffs. Na Conferência Leste, o Phoenix está em primeiro com 56 vitórias e 14 derrotas. Na sequência, Memphis, Golden State, Utah, Dallas e Denver também na zona de classificação à próxima fase. Aqui você também curte o top 5 com as principais jogadas da noite de ontem. Deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça, o Rodada RBA apresentado pela Budweiser volta amanhã. Deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça, o 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 canal e não